É uma das minhas primeiras composições, mais de 20 anos atrás. Ela conta a história de um homem que comprou um cavalo cego. Vai caindo a tarde sobre os quatro cantos do bar. É hora de recolher o arado e desencilhar o pingo velhaco. Que mesmo cego de um olho, o outro um caco, nunca me negou um capricho. Já me livrou de muito bochincho e sem ele de mim só restariam uns cavalos. Era um pingo velho, sem valor, que encontrei lá na fronteira, numa estância de riveira atado a uma meia-água, só porque não enxergava, só porque não enxergava, queriam matar o coitado. Mas não me parei derrogado para salvar o pingo da atalva. Vinte contos de réis foi o preço da barganha. Trouxe o pingo para a campanha, cestroso e desconfiado, pois o preço que eu tinha pago era de um freio de ouro. E aquele pingo era só o osso e o couro, não enxergava um palmo ao seu lado. Tinha as paletas marcadas de tanto tombo caído. Seu relíngio era um gemido que coava pelo pai. E aquele pingo, aleijado, que na vida passara tudo, preferia ser um defunto a ter que continuar naquele estado. Cada galope era um tombo, cada galope era um tombo. Cada tombo, uma lição. Já tinha atorado o garrão na cerca de arame farpado, tinha o focinho rasgado dos galhos de maricá. E o que falta relatar, o que falta relatar, já tinha sido estragado. Dava pena ouvir o bichinho. Não tinha jeito pra nada. Queria correr com a manada, mas logo tomava um piado. Em alguma sanga, em algum valo, o pingo sempre caía. E logo chorava a sangria e a dor. A dor já se tornara um regalo. Pingo velho, brilhador. Não se entregou pras bichinhas. Levei ele pra cocheira. Dei um banho de carrapaticina. Passei remédio nas feridas, tosei a crina, aparei os cascos. Ferrei as quatro patas do guacho, como se fazia a moda antiga. E passaram-se noites e dias dentro daquela cocheira. Em volta do fogo, a medicina campeira operava suas façanhas. É a faculdade das campanhas, onde eu sou pós-graduado. Onde meu pai fez mestrado e meu avô doutorado. O pingo sarou por inteiro, o pingo sarou por inteiro, desde o focinho ao garrão. Passou primavera e verão na UTI da campina, louco para abanar a crina num vento frio de outono e galopar com seu dono num revoar de rapido. Preparei então as minhas encilhas, preparei então os meus apeiros, joguei o pasto sob o lombo e sem medo de levar um tombo, pulei a perna no tiatinho. E disse, agora, agora tu vais comigo. Não precisa mais andar sozinho. Deixa que eu te mostre o caminho. Deixa que eu indico teu destino. Cutuquei ele com o garrão e o pingo saiu a galope. Um lindo galope com as duas orelhas empinadas. Ouvia tudo que eu conversava, obedecendo sempre caborteado. Fazer mais do que piar quando arruma namorada. E assim tem sido até hoje. Bingo velho, meu parceiro. Conhece cada carreiro do garrão do continente. É um bingo inteligente. É um bingo inteligente que merece o seu valor. Sabe retribuir o amor que recebe deste vivente. Porque eu, eu e este bingo velhado, temos o mesmo passado. Eu também fui resgatado por um preço valioso. Eu também fui resgatado por um preço valioso. Um gesto mais do que generoso por uma vida sem valor. Eu vivia empretado no corredor. Mas fui alcançado por seu amor tão grandioso. Em mim, não havia nada que se pudesse aproveitar. Mas Jesus veio transformar tudo o que estava errado. Resgatou este apoiado que até então vivia em desenganos. Ele veio e mudou os planos para salvar quem já estava condenado. Eu também tive feridos. Eu também tive feridos. Assim como tu. Eu também tive feridos. E que precisava de tratamento. Eu também vivia em tormento por não poder enxergar que Jesus veio para mostrar novo rumo, novo caminho. E hoje, hoje, não ando mais sozinho. Mas Ele me mostra por onde devo andar. Amém. Glória a Deus.